Fala galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, hoje a gente trouxe aqui esse meninão de novo, né? Os últimos 500 mil vídeos ele tava aparecendo Mas o tamanho dele vale por todos esses vídeos que ele tá trazendo A gente ama ele e eu espero que vocês gostem O Vinão hoje vai explicar o que a gente vai fazer O que a gente vai aprontar nessa sarinha aqui de gravação Então galera É uma brincadeira que geralmente a gente faz Quando vem que tá em uma roda de amigos Tá tomando aquele drinkzinho, coisa e tal Os jogos etílicos Isso Aquela brincadeira do seu S e composto Então não vale palavras começando com C ou com S ou composto Não, peraí, vamos explicar melhor pras pessoas que estão vendo esse canal Que não são adeptas a jogos etílicos É basicamente o seguinte Uma pessoa vai começar falando uma palavra aleatória E assim na rodinha, aqui na rodinha são três, vai voltando O outro tem que falar uma palavra que tem a ver com a palavra passada Não comece com C, não comece com S E não seja uma palavra composta Duas palavras Palavra composta é paz É, algo composto Então é isso Um exemplo assim, olha Olha o piste Vocês entenderam né Mas obviamente a gente não iria trazer uma parada totalmente diferente do mundo dos nargas Sem trazer eu né, entender por que que ele estaria aqui É, a gente quer adaptar né, pra você que não bebe mas gosta de fazer sua xixa aí Pra adaptar esse joguinho etílico a gente pode fazer outro estruturamente Então a gente pegou todas as essências que a gente menos gosta aqui em casa Que foram quatro, se eu não me engano Foram Machu Picchu, que a gente já fez review aqui no canal Vocês sabem o nosso gosto em relação a ela Colocamos Splash Cola Que não é uma essência que eu particularmente desgosto Mas nesse mix com certeza tá ficando algo bem nojento Então até agora a gente tem Coca-Cola com melão e torta de melão né, um chocolate Botamos Chocominta e um café mano, o pior café de todos, eu nem sei qual é a marca Eu se pá, ele já tá vencido, se pá não, com certeza ele tá vencido porque eu já tenho uns dois anos aqui em casa E aí o que acontece, quem perder, como se perde nesse jogo? Ou falando a palavra, começando com C, com S, ou com a palavra composta Ou bugando, tipo assim, não falando, gaguejando E aí mano, esse carvão vai tá aqui torando, a gente não tá mexendo, essa porra tá queimando E vai dar aquelas três puxadolas mano, daquilo bronzeado no pulmão cabuloso Cês tão ligado que mano, chega vai torcer e vamos ver te colar nessa palhaçada Primeiramente produção, um tema Tema Futebol Futebol Bola Você mano Gol Sim, tá bom Trave Opa Três puxadolas daqui a pouco Eu me canto Vamos lá, agora Outro tema aí Outro tema Vai, você comecei Aviste Passarinho Gaiola Ai, querido Baile 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 da gaiola Tem várias possibilidades Foi, que é Traz e puxadola, daquele jeito Pokémon, vai Pokémon? Aham Blastoise Vou passar ó Pokébola Ash Pikachu Meio 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 pare Ashley, Gary Dr.Anton... É Antônio? No Música E aí Colocamos a maflada pra ficar um pouco mais hard Calma a posição Eu acho que agora em função da nossa estreia aí da oitava temporada Eu acho que a game vai funcionar, vamos dizer um tema bom E aí começa? Fodeu Rayjoy Targaryen Daenerys Porra, eu nunca vi essa merda Vai Galera isso que eu queria falar Vai, um tema aí produção Carros Carros O filme é o filme? Tanto quais? Carros Relâmpago Marquinhos Tá bom menino, tá bom aqui já Puma Mano, eu achei que ele ia falar mal a marca de carro Ele ela apagou Ele Ajustar a marca com a possibilidade que ele tem Harry Potter Harry Potter Harry Fala Potter Potter Hermione Pony Correta Esse já já a bugou Caralho Caralho mano, nega é ruim pra cacete É isso que são ruins Não é que é recrita ruim tem muitos anos Pony Que isso que é isso? É o mazo É o mazo É o mazo Não! Você tá tão mole! Eu tô amosturada, amigo. Pira ou tecnia? Vai se fuder, né? Não, meu pé, desbarulho. Fogos! Batata! Que? Eu entendi! A loja de fogos... Faleu, eu entendi, eu entendi. Vai, frita. Vai, valeu, vai. Baleu. Que? Baleu. Como você vai fritar batata? Mano, alguém achou? Fogos e batata. É a maior loja de fogos aqui em Brasília. Fogos e batata. É, não, tá sacanado. É sério, sério. Tatuagem, cor. Tatuagem, vai. Tatuagem, tinta. Grafite. Vermelho. Sangue. Ô, merda. Sandy e Júnior. Boa. Lenda. Paixão. Ela só continuava. O problema é, eu não sorri, não ia dar. Você podia ter falado isso mesmo. Podia, né? Agora eu estou fumando. Marrapo é mais difícil. Corpo, mano, faça, vai. Órgão. Pé. Perno. Dedo. Intestino. Delgado. Orelha. Língua. Boca. Dente. Olho. Orelha. Já foi. Você falou que? Olho? Olho. Você falou óleo. Você falou óleo. Não, puma também, velho. Tu falou óleo. Pô, óleo é da batata frita lá. Não, pô. Não, pô. Videogame. Videogame? Espera, deixa eu não chamar. Começa. Videogame. Mario. Pokémon. Kart. Zelda. Kart é com K, velho. Kart tá valendo. Zelda, vai. Kart é com K. Vai. É... Sabor. Sabor. Marvel. Tony. Star. Davi. Ih, eu pensei assim. Claro, Davi. Eu pensei assim. Eu vou falar Tony, porque aí alguém vai falar Star. É, pra terminar esse vídeo, eu quero agradecer o Vinão, que tava com a gente de novo, foi muito legal, agradecer a todo mundo que tá aí atrás, mano, foi engraçado pra caralho. Mano, fala lá, tipo assim, velho, faz essa brincadeira aí com seus amigos, faz um post, mano, bem merda, bem merda, filma no Instagram, manda pra gente, vai ser massa pra caralho, vocês vão curtir, é, o que que a galera tem que fazer aí com vocês dois, fala aí. Tem que dar aquele like, tem que curtir, compartilhar, tem que se inscrever no canal, ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Pra quem não viu, o último vídeo foi o nosso vigésimo vídeo, então, porra, 20 vídeos é coisa pra dedelo, então vamos lá assistir. Muito trabalho, muito trabalho, muito trampo, então eu quero agradecer aí, todo mundo que viu esse vídeo até o final, é, entrem no nosso Instagram aqui, sigam lá pro contato mais direto, manda direct pra gente, a gente responde tudo, fala com vocês, faz a porra toda. Se quiser vir aqui gravar um dia com a gente, manda um direct lá, bora combinar, vai ser do caralho, e é isso, tamo junto, valeu.